Um novo depoimento de Patrick foi marcado nesta quarta-feira para 11 horas da manhã. Ele chegou atrasado, estava junto com o advogado. Preferiu não falar sobre o que aconteceu. Se limitou a atacar o jornalismo da Record TV Goiás. Record jornalismo irresponsável. Será que você vai conseguir provar sua inocência? Existe até então apenas o depoimento da parte da vítima, da parte da família da vítima. Agora o Patrick vai apresentar o seu depoimento, vai apresentar as suas provas, conforme eu havia dito. E a partir dessa apresentação, as duas partes vão estar em paridade de condições de apresentar as suas versões, as respectivas versões. E a partir daí o delegado vai tirar suas conclusões. A mãe da jovem de 24 anos está inconsolável. Ela não consegue acreditar na versão dada pelo namorado da vítima, Patrick, de 44 anos. Pensa bem, como você está com uma pessoa dentro do seu carro, você dirigindo, a pessoa quebra um vidro, pula do seu carro e você não vê. Não tem como. Você escuta alguma coisa, você vê, mesmo dirigindo, ele tem que ver, ele vem lá atrás. O namoro de Karine e Patrick durava mais de dois anos. Ele participava das festas em família, foi na formatura da jovem e sempre a buscava para eles saírem juntos aos finais de semana. A mãe relata que já soube de agressões, que a filha sofreu durante o namoro e que sempre foi contra a aproximação de Patrick. Do estado que eu estou, não quero nem encontrar com ele. Quando a gente estava no hospital, na sexta-feira, ele me ligou um monte de vezes, eu não atendi. Porque me deram remédio lá e eu estava meio, tipo assim, não estava em mim. Aí ele mandou um áudio, eu sei que a senhora está sofrendo, eu sei que é a sua única filha, eu vou levar a marmita para você. Eu falei, eu não quero nada que venha de você, nada. O perfil da Karine é de uma mulher guerreira que está disposta a pagar o preço para conquistar os sonhos dela. A mãe mesmo conta que desde a adolescência, ela já trabalhava com 13 anos, ia na casa das pessoas oferecer perfume, batom para vender, para ter o próprio dinheiro. Aqui no quarto a gente encontrou alguns livros, o gosto pela leitura que também comprova, o gosto pelo jornalismo, porque jornalista tem que gostar de ler. Aqui mesmo, olha só, um livro marcado, que ela tinha começado a ler, outro que chegou no dia que aconteceu a tragédia. Alguns outros, aqui pelo jornalismo mesmo, olha, um guia para aprender a fazer textos mais limpos, livro de teoria da comunicação. Uma pessoa cheia de sonhos que formou esse ano e que está sendo denegrida pelo namorado, que é o principal suspeito de ter tentado matá-la. Agora ela está em uma cama de hospital, em coma e sem ter sequer condições de se defender. E isso tem incomodado demais a família da jornalista. Ele está denegrindo a imagem dela, falando que o relacionamento deles era triplo, mas não era, eu tenho certeza disso, porque a Karine jamais aceitaria uma coisa dessa. A família quer esclarecer o que realmente aconteceu e pede por justiça. Eu tenho medo da minha filha sair da UTI, não lembrar de nada, não ser o que era antes, tipo assim, ficar dependendo dos outros, não concluir os sonhos dela, não poder ser o que ela queria ser, entendeu? Isso que eu tenho medo, a minha filha estudou tanto, sofreu, lutou. Você vê, a gente é de família humilde, a gente lutou para formar a menina. A notícia não poderia ser pior. O último boletim médico da Karine mostrou uma piora no estado de saúde dela. Nuz e meu, o médico vai me mostrar o exame, tomou a grafria que fez nela já hoje, e mais o exame do pulmão, que tá, minha filha tá com pneumonia.